Demorou, mas chegou o dia. Nós viemos de Goiânia pra cá, Rio Verde, no sindicato rural da cidade, na fazendia da vovó, pra fazer o que todo mundo tá aguardando, os pesquisadores também indicaram que não tem problema nenhum. É o pequi sem espinho com frango. Tem que ter coragem, porque quando a gente morde o bichinho, enche a boca de espinho. Tem várias histórias de criança, idosos, que saem da mesa assustados. Eu duvido, eu quero ver e vou morder. Vamos lá! Frango, alho amassadinho, sal, pimenta, frango caipira e pequi sem espinho. Some a isso tudo o ingrediente essencial, a clébia, a nossa doutora dos sabores. A clébia também vai fazer o pequi com espinho. Pro nosso experimento dá certo. Neste laboratório que tem trilha sonora, de Leandro e Rafael. Franguinho refogado, o pequi também. Dirigir um sindicato não deve ser fácil, né? Luciano Everaldo. Agora, comer um pequi com espinho é mais fácil ou não? Ah, sem dúvida, né? Apesar que a gente gosta muito do pequi, mas o sindicato é uma instituição extremamente importante. Nós temos os produtores rurais no qual nós representamos. São enormes demandas que a gente tem que se preparar bem para conseguir alimentar todas essas demandas dos produtores rurais. O pequi, a gente está olhando aqui, inocentemente, né? Ele é igual ao outro. Não tem diferença nenhuma, tem? Não. Não. Visivelmente, não. Tem alguma? Nenhuma, né? Só provando para saber se realmente é sem espinho ou não. É só a ciência que falou para a gente. São só dois pesquisadores renomados, dois doutores, um da EMATER e o outro da EMBRAPA, que nos disseram que tem. E aí é o seguinte, primeiro tem a cautela. Vamos pegar devagarinho, né? E depois a gente vai com os dois pés. Com certeza. Bem, o frango todo mundo conhece, mas o pequi sem espinho, com água quente aí, flutuando nos temperos, na água, e o bichinho se comporta bem. Tá quase, daqui é um... Meio horinho. Meio horinho. Tá cozidinho, bem cozidinho. Nossa! Pratos finalizados, arrumados, que coisa linda. Agora é a comida no prato. Você trouxe pinça? Não trouxe nada. Como é que vai tirar o espinho? Eu trouxe só essa conversa do pessoal da EMATER que não tem espinho. Esse aqui não tem o cheiro característico do pequi, que ele é muito forte. E não tem o gosto apurado do pequi. Se chegar algum produtor rural lá no Cicópio para financiar uma área para plantio de pequi sem espinho, vocês topam? Topam. Chegou a hora, né? Da Clébia e eu experimentar. Vamos lá, Clébia. Vamos ver esse trem. Macio, né? Muito bom. Carnudo, né? É um pequi. Só que é mistura de pêssego com pequi. Macio, grande, carnudo. Doce. Muito bom, hein? Como diz o gaúcho, uai, ficou bom demais da conta, sô? Gaúcho não fala isso, não? Eu sou mineiro e essa história é minha. E vamos comer e vamos dançar! Tem dia que meu almoço é um bom comportamento, mas eu...